Fala, galera! Hoje eu tô aqui com o número 9 da categoria Peso Pesado do UFC, Augusto Sakai. Tudo bem, Sakai? Tudo bem. Prazer estar aqui com você de novo. E vamos aí, né? Pra mais uma. Pra mais uma, mas hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu vou até criar uma hashtag. Vamos fazer uma hashtag tudo menos MMA, porque hoje a gente não vai falar de MMA. Seguinte, esses dias eu postei no meu Instagram um meme sobre o Orkut e MSN. Pra você que não sabe, você perdeu a melhor época da vida. Bom, o Sakai tem quase a minha idade, né? Eu tenho 30, o Sakai vai fazer 30 no ano que vem. E a gente viveu a melhor época da melhor rede social, que foi a do Orkut. Gente, não tinha. Vocês estão aí com o Instagram, com sei lá qual rede social tem hoje em dia. O Orkut foi a melhor rede social. E antes de eu poder falar com você, né? De a gente marcar esse papo, eu fui pesquisar um pouquinho sobre o Orkut, porque faz muitos anos, né? A gente tá ficando velho. Sim. Muito tempo. Faz tempo, né? Mas engraçado, porque eu não lembrava que no comecinho do Orkut, a gente tinha que ser convidado pra fazer o nosso perfil. E aí eu lembrei que quem me convidou foi o meu irmão. Você lembra se você foi convidado ou você esperou o momento de poder fazer? Porque depois virou Varna, né? A gente podia fazer quantos perfis a gente quisesse. Sim. E é verdade, né? Eu também não lembrava disso. Mas, se eu não me engano, quem me convidou pro Orkut foi um amigo meu, que mora aqui perto de casa, um vizinho. E eu não sei como, né? Porque ele conseguiu entrar no Orkut, mas eu entrei através dele. Eu recebi o convite dele. Pois é, né? O brasileiro dá jeito pra tudo. Tanto que brasileiro dominou o Orkut. Não tinha mais nenhum gringo no Orkut. Só tinha Brasil no Orkut. Ah, e os gringos criaram o Facebook, né? Pois é, tiraram melhor a rede social. Bom, como a gente não tem mais o Orkut, né? O Orkut tá extinto agora, né? Infelizmente. Eu queria recriar o seu perfil do Orkut, pra saber quem era o Augusto Sakai no Orkut. Então, pra começar, eu queria saber como é que era a sua foto do perfil. Você lembra da sua foto? Porque eu lembro da minha. Nossa. Agora é difícil, hein? Porque no Orkut a gente trocava de foto toda semana. E só podia colocar 12 fotos, né? Se eu não me engano. Triste, né? Você lembra das suas fotos? Você tinha, assim... Porque você já treinava na época do Orkut. Você já... Sim. Então, você queria fazer uma pinta mais atleta? Ou você... Como é que eram as suas fotos no seu álbum? Então, eu não lembro muito bem da minha foto do perfil. Realmente, não lembro. Mas eu lembro que no álbum eu sempre jogava, tipo, alguma coisa relacionada ao treino. Eu via algumas fotos, né? Que eu tirava na academia. Então, eu postava. Postava alguma coisa com meus amigos na rua. Na época que era a máquina digital, né? Que você tinha que tirar foto, deixar em casa, descarregar e tal. Então, eu gostava de, dentro dessas 12 fotos, fazer uma mescla aí. Um pouco de cada coisa, assim. E você? Como que eram as suas fotos? Cara, eu não lembro muito das minhas... Eu lembro da minha foto do perfil. Agora, as minhas fotos... Como eram só 12, eu acho que eu ficava mudando o tempo todo. Não lembro. Eu não lembro das minhas fotos do meu álbum. Eu acho que era, tipo, modelo, assim. Talvez. Talvez. Eu não sei. Mas também, né? Além das fotos do álbum, a gente também tinha um negócio muito legal, que eram as comunidades. Comunidades. Você criou alguma comunidade? Eu não lembro, mas eu lembro de uma amiga minha que criou uma comunidade que virou uma febre. Que era uma... Que era dar pra tomar conta da sua vida. E a foto da comunidade era ela fazendo assim, tipo... Bom, bom, hein? Bom, bom, juro! Nossa, Karina. Karina, se ela assistir esse vídeo, ela vai saber e vai provavelmente comentar. Mas você criou alguma comunidade? Eu acho que eu criei só do bairro aqui, dos amigos mesmo, era pra pouca gente. Então, sem esse sucesso aí da sua amiga. O grupinho. Só o grupinho. É, só o grupinho. Só o grupinho. Você lembra dos fóruns das comunidades? Tinha uns jogos também, aí você acabava conhecendo gente nas comunidades. Ficava amigo das pessoas que você nunca viu na vida. Sim, isso é verdade, né? Tinha os fóruns. Enfim, comunidade era legal, né? Facebook podia criar alguma coisa assim, parecida. É porque, assim, a gente acabava conhecendo o estilo das pessoas pela comunidade. Por exemplo, tinha lá uma comunidade, tipo, eu odeio acordar cedo. Então, eu já sabia que aquela pessoa... Eu ia falar dela. Que eu acho que era o Garfield, né? Na foto. Era essa mesmo. É. Aí a gente já sabia que aquela pessoa não gostava de acordar cedo. Tipo, é. Ó, já é preguiçosa. Já não... Preguiçosa. Aí já não combina com o fó, combina comigo. Tinha umas comunidades. Essa de odeio acordar cedo era uma boa, né? Era uma boa. Mas não sei se eu participava dela. Ah, eu acho que eu participava, viu? Mas, passando um pouquinho das comunidades agora, a gente tinha uns depoimentos. Você que me lembrou dos depoimentos, na verdade. Depoimentos. Você tinha uns depoimentos que você não podia aceitar? Ah, eu aceitava a maioria. Aceitava todos. Ah, mas tinha uns que eram, tipo, secretos. A gente já começava... Não aceita. Que era, tipo... Tinha alguma coisa... Ah, é. Sim, é. Verdade. Tinha uns assim. Mas só esses, né? O de resto, eu aceitava tudo. Ó, pra vocês entenderem o depoimento, você escrevia um textão. E aí, por exemplo, vai. Se eu conhecesse o Sakai há um ano, a gente fazia aniversário de um ano. Aí eu falava, faz um ano que eu te conheço. E tipo... E rasgava elogios, né? Rasgava elogios. E aí você queria estar sempre no topo. Porque só cabiam três ou quatro na página. E aí você não queria. Você queria, tipo, ver mais lá, né? Pra ir pra ver os outros. Você queria ficar no topo. Do texto. Você tinha... Você tinha alguma tia ou alguém mais velho, assim, como amigo no Facebook, que te deixava uns scraps? Que eram uns scraps, né? Você te deixava uns scraps porque tinha uma flor, umas coisas bem cafonas. Você falava, ai, tia, o que que mandou isso? Minha mãe. Minha mãe, eu tô bem no finalzinho do Orkut, né? Então, o Hotmail lançava umas dessas. As correntes. Tinha corrente do Orkut. Essas mensagens de bom dia que o pessoal recebe aí no grupo da família no WhatsApp era no Orkut, né? Via Orkut. Via scrap e tal. É. E aí ficava público, né? Então, quer dizer, seus amigos legais entravam. E olha lá, a mãezona lá, mandando lá um bom dia. Todo... Todo brilhando, com urbinho, coração. Que vergonha alheia, né? Aí eu entrei com a onda do... Do lei e apaga. Você apagava seus scraps? Então, isso que eu ia te perguntar. Você deixava lá pra mostrar que tinha bastante ou você apagava? Eu apagava. Você apagava? Ah, quando começou essa varja de corrente, tia chata... Coitadas, minhas tias se verem, mas você era chata. Mas você ia apagar e você só deixava os scraps legais, assim, né? É, então, no começo eu deixava todos, né? Quanto mais, melhor, né? Tipo, o pessoal olhava lá, nossa, tem não sei quantos mil scraps. Só que daí, bem isso que você falou, né? Depois, a moda foi não ter mais, né? Não ter mais, né? Então, ele se apagava. Deixava só os mais importantes e tal. O Urkut era bom. Saudades do MSN também, né? O MSN. Você chamava a atenção do pessoal? Nossa, toda hora. Aí, chegou o WhatsApp e falou, não dá pra chamar atenção, não dá pra fazer nada aqui agora. Não dá pra entrar invisível. Eu entrava invisível no MSN. Cara, era muito... Imagina ele ficar invisível no WhatsApp. Cara, não tem como, né? Eu lembro que eu entrava invisível e aí, quando, tipo, eu via lá que meu crush tava online, eu entrava, ficava online e offline. Só pra subir na telinha dele, que eu entrava quatro vezes. Você lembra, gente? Todo mundo fazia isso, né? Quem nunca fez, que é dessa época, né? Quem nunca fez, vai tirar a primeira pedra. É, não? Todo mundo fazia, imagina aí. É, é tipo, tá online no WhatsApp, pra quem não conheceu, né? É. Ai, WhatsApp. WhatsApp é muito moderno. Galera, tem... Demais. Demais. Você... E você? O quê? Pode perguntar, pode perguntar. Eu queria saber se no MSN também, já que você tinha... Você podia escutar música e aí ali em cima apareceu a música. A gente tá muito conectado aqui, né? Qual música que você escutava? Ah, eu escutava de tudo, né? Sempre fui muito eclético, então sempre gostei de todos os tipos de música. Mas quando eu deixava pra aparecer ali, era pra, né? De repente, dar uma indireta pra alguém, alguma música assim, né? E não sei se você fazia isso também, né? Teve uma época que teve a febre do Armandinho. Daí todo mundo no MSN, só Armandinho, Armandinho. Mas era tempo bom, né? Nossa, era muito bom. As pessoas de hoje em dia não têm nem noção. Porque, assim, a gente vem de uma época que a internet era discada, você brigava com a mãe pra entrar na internet, porque senão bloqueava o telefone de casa, a mãe não podia falar com as amigas. E era caro, né? Computador gigante. Sábado, a partir de que horas que era mais barato mesmo? Ah, era madrugadona, né, que a gente entrava. Não, acho que sábado, a partir de tal hora, já era mais barato a internet. E domingo o dia todo. Você tem irmãos? Eu tenho um irmão mais velho. É? Você brigava com ele pra usar o computador? Você também tem irmãos? Tenho dois irmãos e... Ó, pautorava aqui. Era porrada mesmo, porque o computador ficava no quarto do meu irmão. E aí o computador ficava cansado, né? Porque tem isso, né? Não é igual o laptop de hoje em dia que funciona. Aí tinha que dar umas porradas no computador pra destravar. Às vezes esquentava, tinha que desligar, esperar um pouco. Ficar reiniciando, apertando o meu monitor. E hoje em dia tá tudo muito fácil, né? Então, quem não pegou essa época, nem sabe o que é perrengue, né? Nem faz nem ideia. Imagina, você tava lá no meio do papo com os crush, com os amigos, aí reiniciava do nada. Aí você falava... Reiniciava. Ou cair a internet, né? Que era discada. E ficava aqueles barulhos. Eu ia falar, você viu o barulho da internet discada? Nossa, dava pra ouvir a Três Fadas, né? Que tava, ó, tá acessando a internet lá, ó. Olha lá. Mas antes do Orkut e antes da MSN, o que a gente tinha? Você lembra? ICQ. Era vários vídeos. ICQ, nossa. Aí, só voltando um pouquinho aqui pra nossa rede social favorita, que era o Orkut. Que é uma coisa que o Instagram não tem, mas que eu voto pra ter. Porque eu acho que seria muito engraçado. A gente stalkeava as pessoas e aí aparecia os visitantes mais... É verdade. É verdade. E sempre arrumava briga com isso, né? Porque aparecia e ela falava, olha, o que você tá fuçando aí? Perdeu alguma coisa? É, perdeu alguma coisa. Umas inimigas aí. Você brigou com umas inimigas aí. Ah, eu tretava. Eu era da treta. Mas aí você parava... Porque tinha assim, né? Se você desabilitasse essa opção, aí você não via quem te stalkeou. Mas aí você também... Tipo, você não via quem te stalkeou e aí não te viam mais quem tava stalkeando. Não viam também. Mas aí você deixava essa opção disponível ou não? Você queria ver? Eu deixava disponível, né? Porque eu queria ver quem tava fuçando. Então você não fuçava? Não, eu fuçava. Olha aí mesmo, tô fuçando. Você criou uns fakes? Cara de pau, entendeu? Tipo... É, cara de pau. Tem que fuçar mesmo. É uma travada? A gente travou? Travou. É porque a gente tá muito longe. São muitas milhas. Muitas e muitas milhas. Tinha o perfil do Orkut. O seu perfil. Então vamos tentar reconstruir o seu perfil do Orkut. Tá preparado? Tudo bem. Se você não lembrar, só imagina o que você colocaria naquela época, tá? Tá bom. Então primeiro tinha lá o seu nome. O seu nome era tipo Augusto Sakai? Ou você colocava um nome esquisito? Umas letras estranhas? Não. Eu acho que naquela época eu já colocava Sakai. Tá. Direto, sim. Sakai. Sakai. Então ótimo. Porque chamavam meu tio, que eu conheci ele como Sakai. Daí meus amigos e meu irmão já chamavam ele Sakai. Estavam começando a me chamar de Sakai. Então eu falei, não, eu vou ser Sakai também. Entendeu? Então vai. Eu botava Sakai. Perfeito. Então o Orkut que fez você ser mais conhecido ainda como Sakai. Sim. Que era na época da escola, né? Que daí foi pra frente. Então se você é o Sakai hoje em dia do UFC, você deve isso ao Orkut principalmente. Ao Orkut. Porque ajudou a fortalecer o nome. Perfeito. Bom, logo embaixo assim do seu nome tinha relacionamento. Você namorava na época do Orkut? Solteiro, né? Sempre. Você não escolheu o resultado. Você colocava solteiro. Solteiro. Então tá. Tava aberto a... Mas no final do Orkut, mudou pra namorando. Ah, tá. Então tá. E você colocou. Porque colocar no perfil é porque é oficial, né? Não, sim. Coloquei, coloquei. Então tá. Porque se não colocar no perfil, não é oficial. Tem que colocar. É. Aí você colocava seu aniversário, que é em maio de... Noventa e... Noventa e um. É. Dezenove de maio de noventa e um. Dezenove. Ele ia falar dezesseis. Sei, ó. Seis meses pra você me dar um presente. O meu é daqui dois, tá? Não, daqui um. Então já vai pensando que tá mais... Aí tinha sua idade, né? Aí tinha interesses no Orkut. Eu... Colocava nada. Colocava nada? E o quem sou eu? Você colocava alguma coisa? Quem sou eu? Acho que eu sempre fui meio ruim pra me descrever, sabe? Então... Eu acho que eu não colocava nada. Colocava alguma besteira qualquer, mas não me... Você era do perfil misterioso, então. É, tipo... Se virei pra descobrir. É. Aí tinha filhos, né? A gente era muito novo. Etnia, humor, orientação sexual, estilo. Aí tinha lá. Fumo, bebo. Não, isso sempre foi não. É, tudo não. Aí tinha onde você mora... Ah, não. O moro era se você morava sozinho ou com seus pais. Eu acho que eu ocultava também. Eu acho que eu ocultava. E tinha... É óbvio, né? Que eu moro com meus pais. Tipo, eu era novo. Eu vou morar onde? Exato. A gente... 15 anos, 16 anos. É? Pouco louco. Óbvio que eu moro. Embaixo da ponte. E aí tinha paixões. Ah, paixão era churrasco. Ah, é nessa? Churrasco. É, essa do churrasco. É churrasco. Mas, ó, vou te falar que muita gente que vai assistir esse vídeo, a galera não tem nem noção do que que é. Porque, assim, né? Se a gente sabe do Orkut, é porque a gente tá nos 30 ou chegando nos 30. No seu caso, você está chegando nos 30. E a galera mais nova não tem nem noção do quanto era legal. Sim, era muito legal, né? E hoje em dia é tudo muito fácil, né? Tanto rede social, internet, essas coisas. Então, não tem tanta graça, assim. Claro que é legal a gente estar conectado com o mundo todo, mas antigamente era aquele perrengue, né? Final de semana pra pagar mais barato na internet ou depois da meia-noite. Adicionar no MSN pra descobrir... O e-mail da pessoa. O e-mail. Descobrir o e-mail da pessoa. Lutar pra ela te responder, pra ela não te bloquear. É verdade, e os bloqueios, né? Dá pra bloquear, né? É verdade. E também, naquela época, a gente não tinha filtros. Então, as fotos que a gente tirava... Claro que a gente... A verdade é nua e crua, né? Era, nua e crua. Porque não tinha filtro, né? A gente não tinha... Claro que a gente podia tirar várias fotos porque a gente já tinha câmera digital. Mas aí tinha aquele perrengue de passar, que nem você falou, né? Passar a foto com o computador e aquela coisa. Mas não tinha filtro, gente. É... E falando em fotos, tem mais uma rede social aí. Vamos ver se você lembra. Certeza que você tinha. Era os blogs? Não. Blogão. Claro! Blogão. Blogão era bom também. Era muito legal. A gente colocava aquelas mensagens de inspiração embaixo da foto. Sim. Eu acho que o Instagram se inspirou no blogão. Será? Pode ser. Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque é bem parecido, né? É porque a gente só podia postar uma foto por dia, não era? É, uma foto por dia. E aí você esperava virar meia-noite pra poder postar. Pra poder postar. Daí tinha os depoimentos na foto, né? É, aí você pegava o link e mandava pra todo mundo na MSN e mandava. Comenta lá! Comenta lá! Comenta lá! Comenta lá! Vai, vai! Mas você tinha o Flogão? Você tinha o seu? Tinha! Eu gostava do Flogão, era legal. Tinha nome ou era Sakai? Não, não era Sakai. Eu nem lembro o nome. Daí o Flogão era um nome esquisito, assim, sabe? E o legal é que você tinha teus amigos aqui no canto da tela. De um lado eram as fotos, do outro apareciam os amigos. É verdade. E conforme os amigos iam entrando, eles iam subindo, né? Então, se você entrasse pra stalkear e a pessoa tivesse acabado de entrar, ela tava ali entre os primeiros. A galera acha que o segue de volta do Instagram era coisa nova? Vocês não viram o comente de volta? Ou comenta na minha foto? Você ainda tava na foto da pessoa, agora vai lá no meu e comenta no meu. É, comenta lá, é nóis. Eu não lembro dos vlogs. O cara queria muito ver o meu, mas acho que não existe mais, né? Não, acho que não. Eu vou procurar. Vou dar uma pesquisada depois. Eu vou procurar. Imagina se a gente acha. Lembra aquela comunidade do Orkut que falava, meu passado me condena? Sim, essa era famosa. Essa era famosa, essa todo mundo. Quem vê, pensa, né? Mora e criança, que passada que vai ter? Eu roubava a coxinha. A gente tá acabado de nascer. É. Mas, nossa, eu sou perigoso. Vou entrar nessa comunidade. Eu já aprontei várias. Eu com três anos de idade achamos que... Que tava abalando. Que tava abalando. Cara, que engraçado. Olha, eu adorei. Adorei falar do nosso passado, Que não nos condena. Nosso passado é muito legal. Muito bom. Mas, um dia eu quero bater um papo com você Sobre a sua vida de fazendeiro e toda essa coisa. Mas hoje a gente vai ficar realmente só no Orkut. Instagram não. Orkut, MSN, ICQ e os Fotologs. Os Fotologs. Logão. Mas eu queria que você, então, deixasse um recado Pra essa galera nova aí que não faz nem ideia do que a gente tá falando. E não faz nem ideia do que eles perderam. É. Então, galera. O recado é pra vocês aproveitarem bem as redes sociais. Não reclamem aí das redes sociais de vocês. Porque antigamente era muito perrengue. E, ó. Era mais divertido. E sobre essa conversa sobre minha vida. Sobre a fazenda. Todas essas coisas. Seria super top fazer esse vídeo. Se a galera se interessar aí também, comenta. Enche o saco da Natácia aí. Pra gente fazer esse vídeo. Perfeito. Da próxima vez que a gente fizer esse vídeo. A gente pode fazer ele em inglês. Ó. Eu vou ter que lutar pra isso. Essa. Gente. Pra quem não sabe. Quando eu conheci o Sakai. Eu tive que fazer uma tradução pra ele. É. Lá pros jornalistas. No Canadá, né, Sakai? No Canadá. No Canadá. Oi. No Canadá. Não. Agora que você tá nos eventos. Eu já olho pra você. Me ajuda. Help. Me ajuda aqui, ó. Me ajuda aqui. Claro. Tem uma foto legal nossa, né? Lá do Canadá. Uma que eu tô rindo. Super feliz com a Vitória. E você tá, tipo, me olhando assim. Tipo. Pra quem não sabe. Eu tenho que pegar as partes mais importantes do que, né? O lutador tá falando pra traduzir, né? Não dá pra traduzir tudo. Tem gente que fala bastante. Bastante. Tem que pegar as partes mais importantes. Mas vou falar uma coisa aqui pra galera, pra galera jovem de hoje em dia. Tudo que vocês fazem na internet fica gravado. Então, tome muito cuidado com o que vocês possam, mas aproveitem com muita responsabilidade. A gente realmente se divertiu muito naquela época do Orkut. Tenho certeza que eu fazia parte das mesmas comunidades do Sakai. Que a gente, né? Meu passado me condena. Eu odeio acordar cedo. Mas aí, ó. A gente nem se conhecia da época. E hoje em dia a gente tá aqui batendo papo. Aí, ó. Como o mundo é pequeno, né? Muito pequeno. Orkut limpando todo mundo. Beleza, Sakai. Muito obrigada, viu? Adorei nosso papo. Tenho certeza que a galera que nasceu nos anos 90, a galera vai adorar esse papo também. Vai se amarrar. Muito obrigada pela conversa, pelo papo. Foi muito bom.